Bora pro Riet. Coé, galera. Fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. E aí, sempre me esforcei pra ser pão do que faço e a ordem da vida seguia normal. Eu que seria herdeiro do clã, mas você me supera com dom natural. Eu não tava legal vendo tudo aquilo ficando invertido, eu sendo rebaixado. Você me dizia que tava indo embora, então eu invejava quem já tinha amado. E eu me peguei, mas fracassei, porque ele tinha me superado. Volta que eu tenho, não lembrarei, como um tesouro ele tinha guardado. E a minha família era atacada quando eu só te escondi. Você me salvava, caçador de Oni. E abandonei tudo que tinha em busca de poder, achando que dessa maneira ia alcançar você. Com a marca despertada, sinto que pude crescer, mas quem desperta a marca tá fadado a morrer. Só que morrer agora não é uma opção, então Musan saiba que aceito a sua condição. Assim serei o maior samurai que o mundo viu. Nem que pra isso eu me transformo em um século que eu envio. Dias pra me transformar, sob a luz do luar. Descarto meu nome e assim o coxipo surgiu. Ainda posso respirar, invisível enxergar. Contra mim todas as vidas ficam sempre por um frio. Lá. Como a lua se oculta atrás do sol, esperando a noite pra que eu saia a caça. Irmão, hoje é o dia que a sua vida acaba. E eu derramo lágrimas no peito e guardo a falta. Até seu vendaval pra mim é só uma leve brisa. O mais forte são a pedra nesse meu sapato. A lua superior é que mostra seu brilho. Com a respiração da lua, rachirá seu mar. Faça o brilho de mar. Rodrigo Zinho. Eu me sinto dono do sol. Veja o céu azul em mim. Eu me sinto dono do sol. Veja o céu. Manda que esse salva. Sei que tem mil mortes por esse mono e sei que girar. Sei que se tornou tão forte, mas não se deixe levar. Do meu prender de espadas, o sol vai vir em meu lugar. Por então, não importa, irei iluminar sem cagurar. Não evitação, essa respiração primaritó. Pra nascer a geração que poderá me superar. Mundo transparente, eu nasci com isso. Marca maldição, eu tô no espelho de 75 mil. Água, vento e chamas, pedra, trofão, chamo de pupilo. Acabei chorando, adeus, quando agora eu tô com o chico. Dente, lua, cairá pro sol nascer. Brigado por tudo, irmão, é hora que descansarei. Levarei no pote, seu pescoço não se importe. Olhe pro mais forte, caçador de demônios na sorte. Temos seu temelho de meio, só o que precede fim. Respire mesmo, mal vendo um corte cheio de vez. Me preparo pro segundo ataque, repote letal. Mas para, fica em silêncio de pé, igual do final. Essa é a minha bênção e também sua maldição. Devei suas chances de vitória comigo, é o meu caixão. S.P.A. Como o sol que ocupa a lua em prol. Dia, o dia perfeito pra que eu saia a casa. Irmão, hoje é o dia que a sua vida acaba. E eu derramo lágrimas, assim eu guardei a flauta. Nem há mais tensa névoa, oculta minha piada à vista. Nesse ponto, eu sigo que só eu posso parar. Não, não pode me parar, me sinto invencível. Com a respiração da lua, rastiraz eu mato. Não se ouve, escondiado. Flash, é isso aí. Só vem comigo, clã. Ei, ei. A nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar. Deixe o like, compartilhe, se inscreve, sou a estrada. E hoje devora o sol, e eu já nem espero a noite pra sair a caça. Todo rastro irá pra mim, pois minha presença fala. A lua superior facilmente te mata. E hoje devora o sol, e eu já não sei.